hora de rainha das noivas a rainha das noivas não é que deixa a nossa casa muito mais linda e muito mais aconchegante e hoje nós vamos mostrar dois itens para vocês são os tapetes quilinho que para mim é uma novidade porque eu não sabia que a rainha tem eu nem acredito que eu não sei como eu nunca vi as toalhas maravilhosas que chegaram e os tapetinhos de banheiro vamos começar para aqui não é cani que graça essa peça não isso aqui é fofo e essa é uma época que a gente quer deixar a casa mais fresca mais bonita não é para a primavera renovada para a praia não é e os quilinhos gente o tapete quilinho ele tem a grande vantagem de ele combinar com tudo não é super alegre tudo a ver com a estação que a gente está entrando tem de todos os tamanhos tem até o maior que a gente nem trouxe para cá mas o tapete quilinho ele vai da cozinha ao banheiro área externa sala ele combina com tudo né não eu achei maravilhoso já imaginei esse aqui na minha varanda que eu acho que ficar lindo vamos falar de toalhas cani vamos mostrar um pouquinho desses lançamentos lindos da trussard né trussard é exatamente e olha a doçura das cores gente a trussard sempre ali juntinho com a moda não é trazendo essas cores assim mais leves mais clarinhas não é cani isso mesmo então deixamos aqui alguns modelinhos para o pessoal vir conhecer a nova coleção pois é e o que que diferencia uma toalha trussard de outro a qualidade do algodão né carmen é um algodão de altíssima qualidade a absorção exatamente a maciez do tratamento da fibra uma toalha que vai durar a vida toda mas é claro que nem só de trussard são as toalhas da rainha das noivas a rainha das noivas trabalha com artelacia com artex com budemeyer então são vários várias fábricas várias fábricas fábricas de toalhas que com certeza alguma delas se encaixa no nosso bolso mas eles têm uma única exigência que é a qualidade todas elas têm uma super qualidade então a gente vem aqui para rainha das noivas para renovar sua casa cama mesa e banho a gente encontra por aqui objetos de decoração cortinas enfim tudo aquilo que a gente vai deixar a casa vestida a rainha das noivas literalmente ela veste a nossa casa desde o tapete até a cortina e nós queremos você aqui na loja conceito na 24 de outubro esquina com a quentino boca e uva